Você gravar vídeos diários, de 10 a 15 minutos, falando o seu cotidiano, para você começar a funcionar mais, a se destacar. Identifique primeiro os principais procedimentos que sua clínica realiza, que você oferece no seu consultório e que você mais atende. Você vai fazer vídeos diários desses casos, para você mostrar para o seu público. Como eu te falei, o seu público é o seu nicho, que você acabou selecionando anteriormente. Em outros vídeos eu falei isso para vocês. Então você vai selecionar esse público, ver a região que você vai trabalhar, com o que você vai priorizar o seu trabalho. E com isso, você vai começar a oferecer para o seu público. Para que as pessoas tenham que saber o que você está fazendo, você tem que mostrar, fazer um marketing, criar vídeos. Então 10 a 15 minutos, você marca, desmarca, deixa um horário sem paciente. Então veja um tempo para você priorizar e fazer as coisas diferentes. Ressalte a importância, gente, desse serviço ser mais relevante. Lembre que falar para todos, você acaba falando para ninguém. Foque na onde você quer falar, veja a especialidade que você está atendendo, se atende mais, se consegue vídeos. Comece a falar para esse público, destaque o que você faz, qual são os resultados. Isso é importante. Depois da estratégia de marketing, você apresenta três estratégias fundamentais, tá bom? Criar uma máquina de audiência, iniciar produções diárias. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu me comprometi a fazer vídeos todas as terças e quintas-feiras ao vivo. Não é fácil. Quem tem vídeo filho pequeno, vida corrida, sabe como é. Tá bom? Mas você tem que reservar um tempo para isso. Como eu te falei, eu não vou aqui noticiar o horário que eu vou fazer, mas quando der eu faço. Nem que seja de meia-noite a meia-noite, eu vou fazer.